A gente tem que ir em qualquer lugar do mundo, que a gente possa então passar um dia de grandes aprendizados juntos aqui. Então vamos agora fechar os nossos olhos, para fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui nessa manhã de sábado tão bonita, podendo aprender mais sobre os ensinamentos de Allan Kardec, sobre a doutrina espírita, para que possamos nos tornar cada vez mais úteis na espiritualidade, para que possamos, a cada dia, podermos ser instrumentos mais afinados aos amigos benfeitores. Agradecemos sempre por tudo que estamos vivendo, pedimos que o Aníbal tenha a palavra fácil aos nossos ouvidos e que tenhamos ouvidos o que quer ouvir e aprender, para que possamos cada vez mais nos utilizarmos desses ensinamentos em nosso dia a dia. Seja conosco no decorrer desse dia e sempre. Que assim seja. Seja conosco no decorrer desse dia, graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a parte do Mestre Jesus esteja conosco. É agradecer o convite. Eu vim fazer turismo. Quando eu fui pesquisando, descobri que tinha um ser espírito que eu queria vir para conhecer, e aí já me fiz gato para trabalhar. Isso é uma obsessão. Bem assim, amor. Bem assim, porque ele parecia muito feliz. E eu fiquei pensando, pesquisando, e a gente vinha um cara, a participação de vocês hoje tanto? A participação tanto de vocês filiados à FEB como ao SEI. Juntando-se com reunião com outras casas espíritas, e aí, lembrando muito a referência, né? Brasil, coração do mundo, pátria da evangelha. A primeira acolhida do movimento espírita, do espiritismo, foi o Kardec em Paris. Mas hoje a gente vê um movimento bem mais recipiente, mais reduzido. Mas como o Brasil, pelo nosso jeito de ser, essa coisa de paixão, de amor, de acolhida interreligiosa, faz com que a gente possa, no que estiver, propagar as palavras de Allan Kardec. Isso é muito bom. E hoje, eu passei alguns temas, né? Passei alguns temas, você lembra? Ela escolheu esse. O objetivo dessa conversa é fazer com que a gente possa ter algo leve, algo agradável. Que a gente possa interagir, no momento que vocês desejarem. Sei lá na frente, né? Vocês falaram que estão tendo discussão e depois um tempo de perguntas. Mas a gente pode, já, usar. Lá na frente, se eu necessitar, aí eu, como diz o serense, né? Leito pela carreira. Serense Cameras. Tá bom? Então, assim, o que é que eu pensei? É trazer para que nós, como somos adultos, nós precisamos entender por que a gente está trabalhando, abordando esse tema. Então, a importância e o objetivo desse tema, que às vezes é tão mal interpretado na própria doutrina, e pouco, mas pouco mesmo, para que a gente possa ver na história, essa relação de amor e ódio do obsessor e auxiliado, de onde se origina, as suas várias expressões, que é tão interessante, tipos que Kardec trouxe, e a parte principal, nós estarmos numa casa espírita, como se prevenir e como trabalhar a profetia terapêutica. Então, para que nós possamos compreender um pouco o que é que esse tema, principalmente quando a gente chega na doutrina, é interessante que a gente escuta de algumas pessoas assim, rapaz, antes eu pecava, mas não tinha consciência de que era prejudicial. Hoje, infelizmente, eu preferia não saber. Algumas pessoas, normalmente, reclamam porque agora têm consciência. Então, tem um peso na consciência quando faz algo ou quando pensa algo. E não é diferente com essa temática sobre o obsessor, quando nós começamos a estudar, começamos a compreender um pouco mais dessa dinâmica, julgamos que tudo, tudo o que acontece de ruim em nossas vidas, ou tudo o que nos acontece, é fruto do obsessor ou de obsessão. E aí, para tudo queremos remédio. Mas olha que interessante isso que o nosso querido Manuel Filomeno Miranda, trouxe por meio de Divaldo, alertando, certo? Isso foi em 80, 1980, alertando o cuidado. Como hoje nós temos um cuidado tão grande também com a ansiedade e com a depração, está tão vigente, mas como a gente também precisa se preocupar com essa temática. Quando ele fala que o problema da obsessão é cada vez mais grave. Cada vez mais grave. Inclusive, ele alerta que chega-se a generalizar como uma verdadeira epidemia. É forte, são fortes essas palavras. Alguns de nós, provavelmente, podemos imaginar que ele está viajando, ou que esteja exagerando, mas às vezes, o quanto nós somos marionetas. Kardec, também, para falar da importância, ele nos fala que a obsessão, qualquer que seja ela, a sua natureza, é independente de um advogado. O que outras coisas também julgamos dentro da doutrina, é que, por eu ser médio, eu sou obsediado ou sou mais obsediado. Isso também é um estímulo que não é verdadeiro. E se encontra, de todos os graus, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de Espírito. E é interessante que, eu estava olhando ali, a sala de atendimento fraterno, quantas pessoas chegam a uma casa espírita pela dor. Lá no grupo Espírita Paulo Estevam, a gente, estatisticamente, mais de 90% das pessoas chegam pelo atendimento fraterno e pelo ATR, atendimento espírita. E, muitas vezes, elas chegam com medo, com medo de ver Espírito, ou de sentir algo. E é interessante, depois do depoimento relato, é que ela diz, ah, aqui é normal, as paredes, eu achava que aqui havia Espírito dentro todo, aqui é normal. Sim. Fruto do desconhecimento. Isso é muito interessante. E, muitas vezes, elas chegam já com a última porta, com a última salvação. Já passaram por vários lugares, já passaram por várias terapias, o que foi, o que fosse. E, como última, como taba de salvação, eu tenho que, alguém diz assim, inclusive nós temos recebido muitos lá, evangélicos, que fazem o ATR, que vão depois para o Oeste, mas não deixam sua religião. Padres que têm encaminhado, porque percebem que o problema daquela pessoa de natureza espiritual, então nós temos vários padres que hoje encaminham. Então, é interessante, porque nem é exclusivo da doutrina, isso a gente já viu nessa parte da história, e nem de pessoas que são médios, por serem mais sensíveis. Então, o meu objetivo hoje, e aí por isso que eu disse que a gente pode interagir, porque às vezes a gente tem dúvidas e questionamentos, questionamentos, é desmistificar essa figura do obsessor e seu relacionamento com o auxiliado. E para isso, eu vou usar a primeira pessoa, eu vou usar a minha pessoa como exemplo. Não contando história, mas sempre trazendo para mim. Porque é muito, muito quando a gente leva para o outro. Eu me excluo e posso, o outro está sendo acusado. Mas que cada um reflita do que a gente fala hoje, do que a gente consegue para si. Como é comigo. Outra coisa também que a gente vê muito, é que tudo, como eu já falei anteriormente, tudo é culpa do obsessor. A sua Elika Alda Schultz, inclusive, alerta, eu vou trazer muitos trechos do livro dela, Obsessão e Desobsessão, alerta que aqueles que estão iniciando a mesa mediúnica, os neóficos, os iniciados, e principalmente quando trabalham com a mesa obsessão, que a gente vê que a pessoa está passando por problemas sérios, a gente toma as dores do assistido. Há uma tendência natural da gente começar logo com raiva do obsessor. E hoje o meu objetivo também é desmistificar isso. A doutrina espírita, ela tem um diferencial. E a gente vai falar sobre isso. Mas outra coisa também, que nós vemos bastante, e aí é complementando a mensagem anterior do Manuel Filomeno Miranda, é que nós percebemos somente que aqueles que querem o nosso mal é que são os nossos obsessores. E nesse trecho, Manuel Filomeno Miranda nos alerta, principalmente, ao falar que não é somente o ódio, porém responde pela alienação, por obsessão. Então nós nos encontramos muitas vezes em mesa mediúnica, dialogando, espíritos que acham que estão fazendo o bem, que estão ajudando por amor. E você percebe que é um amor sincero, não é um amor que quer lhe prejudicar. Como nós também vemos pais, na relação com os filhos, que por amor, castram, castram esses filhos, deles terem a sua liberdade, de terem seu livre-arbítrio, de cortar esse cordão unilical, de viver. Cabe-nos orientar. Mas eu não posso viver por eles. Então, não é somente o ódio que pode atrapalhar e que pode prejudicar a evolução espiritual de cada um de nós. Outros seres podem estarmos a trabalhar, como nós também podemos estar trabalhando com outras pessoas. E com amor. Com o rótulo do amor. E amor mesmo. Ah, mas, olha, porque eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que ele passe por problemas. Mas muitas vezes, são essas experiências que vão engrossar o pescoço. Claro que ninguém quer ver o sofrimento do outro, mas, às vezes, também aquela pessoa toma as suas escolhas. Então, feito esse preâmbulo, eu vou sempre perguntar, até que está tudo bem, tranquilo, se quiser, só falar, fazer alguma pergunta, não só pergunta, algum exemplo, alguma colaboração, por favor. Então, na história, vou trazer só dois trechos, para que nós possamos perceber melhor esse relacionamento entre seres. Não quero nem usar a palavra obsessor e obsidiado, mas entre seres. Entre pessoas. Encarnadas ou não. Ou deixando de ser pessoas. Não é verdade, porque eu sou o que eu estou na carne, quando eu saio da carne, eu vou deixar de ser uma pessoa, não, eu sou um espírito. Então, olha que interessante, isso foi encontrado lá no tempo da luz da China, mil anos antes de Cristo. Na verdade, foi encontrado no concurso. Mas foi escrito 500 anos antes de ele ter encontrado. Mostrando justamente, quando ele fala, não penseis que estejais sozinhos, que não sois vistos ou ouvidos, os espíritos são testemunhos de tudo. Então, com isso, já nos mostra que há um outro ser, que há seres que estão no nosso convívio, que estão no nosso dia a dia, a nos observar, a conviver conosco. E que sabem, no íntimo, o que fazemos, e outras vezes, dependendo do grau de experiência, até o que pensamos. E eu quero trazer só essa passagem de Jesus, porque o Novo Testamento, o Evangelho dos Evangelistas, é repleto de experiências, de casos, situações em que Jesus se relaciona. Isso aqui é aquela passagem que está em Marte, em que o jovem é trazido pelo seu pai a Jesus, e ele fala que o filho dele cai na água, cai no fogo. E aí, Jesus, o Espírito que está com aquele jovem, fala assim, que queres de nós, Jesus Nazareno, vieste para nos destruir? Cale-se e saia dele. E quando ele sai dele, o jovem, devido à força, à birruta com quem sai, esse jovem cai no chão, cansado, já desgastado energeticamente, fisicamente, psicologicamente. E o que é interessante também, quando ele coloca aquilo plural, mostrando que ali, com aquele jovem, não era um ser individual, mas sim uma coletividade. Vários Espíritos atormentando aquele jovem, causando-lhe problema na sua vida. Então, é interessante porque a gente acha que essa relação espiritual, que é a primeira frase, a Rosalía Fé-me-O, ou esse problema da obsessão é algo que foi introduzido por Kardec. Não é. O que trouxe de interessante com a doutrina espírita, com a revelação dos Espíritos, é igual a história do microscópio. esse ambiente aqui está repleto de seres que nós não enxergamos. Não estou falando de evidentes, ainda não. Com o microscópio, eu consigo enxergar. Ou seja, eu começo a enxergar coisas que eu não via, que despertam. com a doutrina, claro que não somente com ela, mas nós vamos encontrar muitas culturas milenares que já tratam, como o próprio tempo da luz trouxe, pessoas que veem, pessoas que conversam, pessoas que ouvem, pessoas que curam. A própria Bíblia tem várias passagens. Então, a doutrina dos Espíritos, nesse momento mais presente, de quando ela vem, ela revela, ela descortina essa relação daquele ser imaterial, do Espírito, conosco. E nos orienta e nos mostra o que podemos fazer e o que devemos fazer. Como devemos nos conduzir, como devemos tratar esse ser, como devemos nos relacionar com ele. Então, essa é uma revelação interessante, a semelhança de um microscópio. que a gente passa a entender que isso existe e como conviver, como agir, como fazer uma proflaxia, como fazer uma terapêutica. Até então, o que a gente vê e vê ainda hoje em vários locais é práticas de expulsão de demônios, até chamar de demônio. O que não é do Espírito Santo é demônio. Muitas crenças imaginam dessa forma. Exorcizar, narguejar, expulsar, e não tratar aquele ser como um irmão. Está certo? Então, eu quero trazer aqui essa relação com o ser soa e obsidiado para que a gente possa ter uma melhor compreensão. e eu quero chamar a atenção que parece a imagem. Ela é muito interessante. Primeiro, nós vemos um jovem, belo, garboso, com poucas vestes, retratado nesse quadro, um rosto assustado, desesperado, mãos aos ouvidos, provavelmente, por estar escutando palavras, gritos, acusações indescritíveis, atormentado por espíritos. Observem aqui que esses pés estão elevados, com mulheres de poucas vestes também, provavelmente, ele tem um problema com dívidas, com luxúria, com sexo. Espíritos que estão a atormentá-lo, porque provavelmente, hoje a gente vê ele aqui como uma vítima, mas provavelmente elas estão acusadas pelo mal que ele fez a elas. E o que é interessante, refletindo um pouco, a retratação dessa imagem, provavelmente, um pintor vidente, com insônio, esteve no local, presenciou a cena e a retratou, porque isso não vem de graça. Então, essa cena, ela retrata muito isso. E a gente vê nas mesmas mediúnicas as acusações que provavelmente elas estejam fazendo. Você me abandonou, me deixou na rua, eu tive que, você me fez abortar aquele meu bebê, eu fui para a prostituição, o que for. Provavelmente, elas estão acusando, porque elas ainda estão, e nós todos estamos, muitas vezes, presos à lei italiana. Olho por olho, dente por olho. Quando Jesus veio trazer a lei do mundo, ele veio derrogar uma lei, mas todos nós, em muitos momentos da vida, estamos vinculados, eu estou vinculado ao olho por olho, dente onde eu quero fazer justiça com as minhas mãos. Ainda diga assim, aqui na terra, se faz, aqui na terra se paga. É uma visão extremamente materialista, porque eu não estou vendo a vida espiritual. Então, vamos, aí é a passagem. O Evangelho nos fala, nos reforça, e se você for com Aurélio, outros dicionários, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Mas, naquela frase inicial, nós vimos que não é só um espírito mau. Eu mesmo não gosto muito desse termo, mau. Mas, a gente vê até como uma categoria dos espíritos, nós vamos encontrar espíritos que se comprasem, que têm prazer em ver a desgraça do outro. que adora lá em Fortaleza, adora ver programas sensacionalistas, policial, de prisão, de morte, pesante. Adora isso. Então, é aquela ação persistente, porque é aquela história, insista, persista, não desista. Ou então, a história de água, bola e pedra dura, tanto bate até que fuga. Ele fica insistindo, por quê? Ele quer que eu pague o mal que eu lhe causei. Ele quer vingar-se do que eu lhe fiz. E muitas vezes, você pergunta, mas você não já vê o quanto o Aníbal está sofrendo, o quanto o Aníbal está tendo problema. Não é nada diante do que ele fez na minha pessoa. Ele ainda não pagou nada. Outro aspecto interessante que a Sueli nos traz, o livro Obsessão e Desobsessão, é nos alertando, aqui nessa imagem a gente vê uma conversa de barco e um espírito tranquilizando um outro, porque ainda está muito preso a esse vício. Então, ela nos alerta que a primeira coisa que eu tenho que fazer é comigo. Sou eu. Ou seja, o combate que deverão tratar não é contra o outro, o obsessor. mas se encontra a si mesmo. Ou seja, o momento que eu vou trabalhar, mudar meu padrão de pensamento, mudar meus comportamentos, mudar minhas palavras, vai se melhorando. mas alguns vão dizer assim, mas é igual. Por mais que eu faça isso, eu não vou ser mais ser obsediado? Claro, vai ser. Lembra a história que Divaldo conta? Por quê? Porque tem coisas que nós fazemos que ajudam muitas outras pessoas que isso contraria àqueles que não querem que isso seja feito. Certo? Mas aí já é um outro tipo de trabalho. O próprio Divaldo relata de um caso em que, pela sua mediunidade, como ele vê, em que um irmão obsessor dele ferrenho, que não largava do pé dele, apesar do trabalho, ele diz, não, isso aí é fachado, isso é fake, você está fazendo, não é sincero. Eu mesmo, irmão, você, você me causou um mal muito grande na minha vida passada e eu não me perdoo. Isso não é nada demais. Mas ele relata na palestra dele que lá pela frente foi recolhido uma criança recém-nascida no luxo. Essa criança foi levada ao Divaldo, ela foi tratada, foi banhada, medicada, roupa limpa, muito amor foi dado. E aquele espírito ao se aproximar ele fala, não, esquece um pouco, esquece um pouco. Você não está vendo que eu estou cuidando dessa criança, que essa criança sofre, que ela precisa de a paro, que ela precisa de ajuda. Não, mas é sobre ela mesmo que eu quero falar. Eu vou lhe dar uma treva. aí o Divaldo ficou assustado. Uma treva assim, um monte de treva. Por quê? Essa criança que eu estou vendo que você, eu não sei se é grande, mas eu estou vendo que você está cuidando e ela está melhorando, ela foi minha mãe no passado. então, às vezes, a gente não sabe os desígnios de Deus, os caminhos que ele faz para a reconciliação, para o perdão, para o amor. Então, nessa frase, a Sueli me alerta que, e a gente vê, às vezes, muitas vezes, tem espíritos no diabo de uma média única que aceitam seguir um caminho para o tratamento, mas eles alertam, sabiamente falando. Tudo bem, eu vou. Mas se o Aníbal não melhorar aquele defeito A, B, C, D, eu posso até não voltar mais para perto do valor. Mas outros irmãos que gostam ou que sintonizam com o mesmo problema dele, bom, ele vai atrair. Então, não adianta, adianta, mas eu preciso fazer algo por mim. Porque se eu não fizer isso por mim, fica difícil. Ela traz também, olha aí, reforçando aquela frase do irmão Florentino, este, o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E aquele irmão se julga no direito porque ele foi, normalmente ele foi roubado por mim, eu o traí, era um sócio meu que eu traí. Às vezes foi minha esposa que eu abandonei. Às vezes foi um amigo que me roubou e deixou minha família na marmura. Então, ele se sente no direito de cobrar e eu devo. Eu sou o devedor. Eu tenho uma dívida com ele. E daí, começa toda a cobrança. Então, ele não me erra e me estranha. ele é alguém do meu convívio. Nós podemos encontrar espíritos, malfeitores, profissionais, sim. Claro que encontramos. Aqueles que são contratados e que não conhecem. Eu não tenho nada contra o Aníbal. Sei nem quem é. Mas, alguém me contratou e eu estou fazendo esse trabalho porque eu adoro fazer isso. mas, na maioria das vezes, nos diálogos, nós não temos. Na maioria das vezes, ele é de casa ou é. Muito próximo. Por isso, que o Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, fala que são os dois lados que talvez são moedas. Estão muito juntos. E, às vezes, essa relação é tão difícil de se separar que, às vezes, nós precisamos, numa mesa mediúnica, trabalhar com regressão de memória. Para que aquele ser que hoje se sente se afora no direito de me cobrar, que ele tem as razões dele. E a primeira coisa, no diálogo que nós temos com o Espírito, ele diz assim, você tem toda a razão. eu também, talvez, não fizesse diferente. Isso faz com que a gente entre na dor dele e sinta a dor dele. Então, muitas vezes, a gente, e quando ele fica muito reticente, fica duro, endurecido, não aceitando o diálogo, não aceitando que precisa mudar aquela relação, às vezes, ele, a espiritualidade faz com que ele possa fazer uma regressão de vidas anteriores, de reencarnações anteriores, ele começa a ver uma reversão de papel. Hoje, ele está me cobrando porque eu lhe fiz o mal. Mas, na nossa reencarnação anterior, ele é que estava cobrando dele porque ele me fez algo. Na anterior, na anterior, o papel se inverteu. Na anterior, na anterior, na anterior, era o contrário. Então, isso começa a chocá-lo e você percebe o semblante do médio, do diálogo, faz que já é um ponto para uma mudança. Aí, você pode parar e, normalmente, fazer uma projeção para a frente. É uma projeção porque nós temos que ligar aqui. Não é uma certeza. Mas, com essa projeção, você joga a pergunta, e agora? Como é que vai ser na próxima reencarnação? Aí, agora é o amigo que vai me perseguir, porque ele vai perceber que tudo de ruim que aconteceu, ele foi causado por mim. Então, será que não seria o momento de parar? Será que não seria o momento de você seguir o seu caminho e deixar que Deus, os bons espíritos, descubram a melhor maneira de haver a reconciliação, de haver a reparação, e muitas vezes eles aceitam que eles começam a se lembrar de familiares e de outras pessoas. E isso ajuda muito. Aqui, ela reforça só isso. muitas vezes é aquele irmão que eu causei o sofrimento dele atual. O desequilíbrio que ele se encontra hoje foi causado por mim. Eu participei. Se não, sozinho, posso ter participado com ele. Às vezes, é um compasso que eu estou querendo agora sair, mas ele não aceita. Tem aquela história, às vezes, você para de beber, vamos tomar uma, vamos tomar uma. Não, não, não quero uma, vamos. Fico insistindo, às vezes, o irmão fica insistindo. Então, às vezes, era um compasso que nós fazíamos as coisas juntos, mas hoje, depois de algumas reencarnações, eu estou seguindo um outro caminho, mas ele ainda continua preso ao mesmo e ele não aceita isso. A paz, a gente vivia tão bem juntos, a gente fazia tantas coisas juntos, se era um companheirão, ele não aceita. e aí ele quer que eu volte para aquele caminho, ele fica me induzindo, ele fica me puxando, ele fica me tentando. Para ele, o tempo parou. ele, simplesmente, assiste a mesma cena. Ele fica vendo aquele momento em que eu lhe causei algo, que eu roubei a sua esposa, que eu lhe matei, que eu roubei seu dinheiro, que eu o traí, que eu o enganei. Então, ele fica remoendo aquela cena. Ele fica no bom modelismo, com a fixação mental. E muitas vezes, o diálogo que a gente procura manter no atendimento a ele, é fazer pelo menos que ele desloque a sua visão, nem que seja um grau, para que ele possa ver outras pessoas, familiares, amigos, que estão orando por ele, tentando ajudá-lo, e ele não enxerga. Porque ele só vê aquela cena. Ele só vê aquela cena. A cena vai, ele volta, rebobina, vai para frente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Para ele, o tempo parou. Às vezes, a gente tem diálogos com irmãos da época da escravidão, da época da Idade Média. Ele já pode até ter reencarnado outras vezes, tido outras oportunidades, mas aquilo ainda está tão marcante, tão forte, tão presente, aquela cena ainda é muito viva. E, às vezes, tem outros seres tentando ajudá-lo, tentando orientá-lo, mas ele não escuta porque ele está cego, ele está preso. E, com isso, me lembro daquela cena do livro e do filme Nosso Lar, em que o momento em que André Luiz, depois dos oito anos de um bravo, tratamento num hospital espiritual, em que ele tem a oportunidade de se encontrar com a mãe, a primeira coisa que ele faz é cobrar-me logo. Mas, minha mãe, a senhora numa situação tão boa, me deixou abandonado oito anos ali naquela região tão difícil, chorei, sofri, foi amargurante, e a senhora nem para me ajudar e ela fala carinhosamente, meu filho, eu nunca deixei de te amar, nunca deixei de te ajudar. Dioturnamente, dioturnamente, haviam dois benfeitores ao teu lado para te ajudar, só que você não os via, você não estava na sintonia deles. Tanto é que no momento em que você começa a pensar que existe algo maior que ele era teu, que existe um ser maior, que existe um motivo maior, que existe algo de bom e que você pede ajuda, a ajuda ali está na sua hora e você já é levado para o hospital de nosso lado. Mostrando que muitas vezes ao nosso redor tem espíritos familiares, espíritos anjos da guarda, espíritos amigos, espíritos protetores querendo nos ajudar, mas eu estou cego naquele problema que me causou. Eu estou cego. Eu não vejo nada além disso. Tanto é que muitas vezes nesses diálogos quando a gente começa a desviar a atenção dele, ele começa a se lembrar dos próprios familiares e a espiritualidade está plasmando, induzindo, trazendo a tona para que ele possa ver. Eu me lembro também, além de nosso lar, do filme A Mua Lenda Vida do Rob Williams, no momento em que ele desencarna uma fixação mental muito grande na esposa, é tão forte a afinidade amorosa que ele tem com a esposa, que ele está dentro de um quadro que ela está contando. O quadro é isso. Quando também ela, no seu momento de depressão, tem a sua crise que joga Tinder, joga solvente sobre o quadro que começa a desmanchar, lá, plasmado no plano espiritual, aquela cena também se desmancha. e chega um espírito socorrista desde o momento do desencarne que está com ele, no momento do túnel, que está com ele no momento da missa de corpo presente, que está com ele no plano espiritual, que aí ele começa a ver, que quando ele reconhece que morreu, aí ele começa a ver quem ser, vem como um médico, professor dele de residência. E aquele médico começa, e a gente percebe que não é, depois, ele está plasmado como um médico, depois ele começa a trazer, porque como ele está preso à esposa, ele começa a trazer cenas, lembranças da relação dele com o filho. Alguns momentos que ele está na floresta, alguns momentos de escola, alguns momentos que estão conversando, as suas angústias, e aí ele lembra do filho e aquele espírito que está com o médico volta à sua essência natural, que é o filho dele. Então, muitas vezes, a ajuda está ao nosso lado, mas nós estamos cegos vendo outra coisa. É só uma questão de frequência. É muito próximo. É muito próximo. Então, para aí, o tempo para. Para mesmo. Que ele não vê outra coisa. Tudo bem até aqui? tranquilo? Não pergunta? Só pergunta. Mas, por que que isso acontece? O que é que passa pela nossa cabeça? Vamos pensar, vamos chamar de espaço. Vai ficar calado de uma vez. Não, onde vem? de onde vem, Dona Tubar? De onde vem? Onde vem isso? O que é que nós achamos? De onde vem essa questão? O que é que o nosso coração está dizendo aí? Qual é o origem? Falta de perdão. Falta de perdão. Não sei o que é isso. Falta de perdão. Não perdoar o outro. Eu vou trazer até uma passagem de fome sobre isso. O que mais? O orgulho. O orgulho. Legal. O que mais? O amor. O amor ou a falta de amor? As duas, né? Aquela frase legal. O amor. O amor também. Tem amor doentio. É meu. E eu vou lá. Legal. Não. Se eu falar nossas imperfeições morais ajudaria? É o que a gente procura trabalhar no caso espiritual. Trabalhar as nossas imperfeições morais. Olha o que a sua língua nos traz aí. Estamos todos nós encarnados agindo sobre a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso o modo de pensar e de ser. Ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Olha que interessante. Ou seja, ele está comigo porque nós somos próximos. Nós nos afinamos. Do jeito que eu sou, do jeito que eu... Tipo assim. Tem pessoas que a gente vê às vezes cenas também no Brasil de brigas em estátio. Aquelas pessoas gostam de brigar. Então elas vão se afinar com outras pessoas que gostam de brigar. Concorda? Encarnados e desencarnados. Que vai dizer assim vai! Vão! Acaba mole! Deixa de ser mole! Vão brigar! Está com o mundo! Quer perceber que às vezes tem gente que é desse jeito? Que a briga atrai com o hino? Às vezes está passando aqui dez pessoas na mão mas aquela pessoa compra. Quer dizer assim, ele gosta de comprar uma briga. Também tem pessoas que gostam de fazer ações sociais trabalhos. E aí tudo vem de bom. Tudo vem assim. Ah, me lembrei de você. Você gosta de fazer daqui essa doação está aqui leve para aquele lugar leve isso. Porque vai afinando. Tem uma cena muito interessante do filme Cidade dos Anjos em que o Nicolas queixa que às vezes por mais que a gente faça coisas boas nem sempre a gente vai impedir que uma outra exista. Por quê? Porque todos nós temos a identidade e os cismitos superiores os anjos guardiões eles não vão segurar na minha mão para que eu evite de fazer algo ruim. Os espíritos vão segurar a minha mão para que eu faça coisa ruim. Cabe ao meu enfermiz ouvir ou ficar ouvindo mais o meu anjinho da guarda um espírito protetor. Então é uma cena do filme em que eles estão em um posto de gasolina e está acontecendo uma ação. Nessa cena o ladrão está muito nervoso com uma arma na mão normalmente quando é inexperiente e com a arma na mão tremendo é muito arriscado acontecer algo não agradável. E o Nicholas que é um dos anjos pega bem com a sua mão e coloca aqui nesse chacal procurando acalmar. O ladrão se acalma rouba porque ele não pede mas não há um mal maior. Então é interessante que nessa frase ela nos mostra que nós estamos acompanhando aqueles que se afirmam conosco. Essa cena aqui é de um curta-metragem sozinho interrogação tem a partir 1, 2, 3, 4 sim é bem interessante. É um caso de obsessão e um espírito mandante manda outros para prejudicar esse rapaz. E aqui ele começa se solvendo da bebida e daí ele começa a influenciar para que ele faça coisa na época de carnaval é um vídeo interessante do Youtube. São 5 curtas em torno de 8 a 10 minutos cada um. É bem interessante. Então nós gostamos é igual a história quando ele coloca aqui nas mesmas faixas vibratórias tem rádio um programa de rádio um programa de TV que um gosta o outro não gosta então a gente vai tendo assuntos para que essa gente vai se afirmando. Então assim somos nós quando estamos encartados assim também somos nós quando estamos entre encarnados e desencarnados e também desencarnados. Olha que interessante. E isso Kardec começa a perceber com o relato que os espíritos vêm trazendo. Cada indivíduo prossegue fora do corpo conforme vive. Ele percebe que não é porque eu desencarnei que eu mudei que eu adquiri conhecimento que eu fiquei bom que eu virei santo. Muitas vezes a gente percebe pessoas ruins muito ruins igual a novela da dor que tudo acontece de bom para elas mas ela faz cuidar do mundo mas nos últimos capítulos as coisas reverem. Então ela é ruim mas no momento da morte vai ser ela já está sentada à direita e Deus se põe. Não é assim. Tudo bem podendo até falar da passagem da crucificação de Jesus em que tem os dois ladrões em que um deles se arrepende o arrependimento é importantíssimo. é um grande passo é um grande passo para uma nova caminhada mas essa nova caminhada tem que ser trilhada tem que ser perseguida tem que ser percorrida e as pedras que eu coloquei no caminho eu preciso retirar ou minimizar. É igual a história de você pegar uma tábua de madeira colocar pregos e bater e depois quando eu arranco os pregos as marcas estão lá. Então o mal que eu causei a alguém está ali que precisa ser reparado. Não é porque eu desencarnei que agora se passa uma borracha se passa um apagador e está tudo resolvido. Não é tão simples assim. Então isso aqui eu tenho uma história interessante em janeiro desse ano meu pai desencarnou. Ele se hospitalizou no início de dezembro o papai com 75 anos morria de medo de médio. Até de dentista fazia tudo para não ir ao médio. Era como se viria frouxo. Eu lembro que eu era muito frouxo. Ah, meu filho fica no bolo de médio. E ele com 75 anos desde os 14 anos não, desde os 14 ele fumava e morria. E já de muito tempo ele vivia todo dia para dizer que não era o contra. Mas ele não passava o dia todo bebendo. Ele não tinha muitas crises. Mas ano passado ele começou a sentir dores no abdômen. E aí ficou preocupado com o fígado. E ele era tão medoso como é que ele parou a bebê que passou a bebê de quinta a domingo. Exatamente. Mas onde eu quero chegar aqui nesse relato é que é assim muitas vezes nós temos eu tenho a tendência de colocar com o outro. Então a gente estava eu estava dormindo no hospital com ele já nos primeiros dias e no primeiro dia ele disse o filho do coração e perto para ele dizer já estou há tantas horas sem fumar. Tem uma dependência química. Ali você tem uma dependência química do corpo dele da mente mas também tem espíritos que estão vampirizando estão viciados naquilo. Daqui a pouco ele estava cochilando e acordava pegava o tosado do soro eu pensei que fosse um cigarro muitas vezes com o medo desse jeito aí eu vou passar a noite porque no hospital você já não dorme direito você fica olhando soro esse tipo de coisa aí eu pensei que eu vou passar a noite tendo tantas preocupações aí eu fui e fiz um prece sabendo conhecendo que ele não era vítima assim era oficiado sabendo que outros seres convivem diariamente com ele já tem as companhias fiz uma prece pedindo a espiritualidade que aqueles irmãos fossem ajudados pedindo que também fossem ajudados que ele fosse adormecido que fizesse se possível uma proteção para que ele não emitisse pensamentos e que os pensamentos também não viessem exterior para ele passou a noite do mundo eu me acordei algumas vezes para só me adorar mas com relação ao fundo nada a ver então é interessante porque a gente precisa ter essa noção e essa compreensão as vezes quando o outro nos pergunta a gente sabe dar uma resposta mas as vezes aquela teoria que a gente tem a gente não sabe aplicar para nós não sabe fazer conosco eu sei dar um passo se uma pessoa da mediúncia chega querendo conversar um atendimento bacana eu sei o que dizer eu sei como me comportar eu sei como fazer mas quando é para os meus estão próximos eu não me uso dos instrumentos que a gente conhece então eu não vou ser diferente do que eu sou hoje o tempo vai ajudar mas não é da noite para o dia que vai haver essa transformação do carro André Luiz nos alerta que dessa relação de ser subsidiado é difícil identificar quem é a vítima e aí quem é? quem é a vítima? sou eu? é ele? é ele? sou eu? cuidado às vezes são relações como eu já falei aqui de muitas regras não é da noite para o dia muitas vezes olha e eu vou falar muitas vezes não é todas as vezes para que ninguém chegue em casa com o olhar para o avessado com o seu conjo com o marido com a esposa e nem com os filhos mas muitas vezes os espíritos os espíritos emano falam disso os espíritos falam disso muitas vezes dentro de um lar estão reunidos os espíritos que precisam se reencontrar e a reencarnação que é a pedagogia do amor ela nos dá uma grande oportunidade porque ela nos apaga a memória para que nós possamos ter uma nova oportunidade aqui e acolá nós vamos encontrar filhos que já demonstram uma raiva do irmão ou da mãe ou do pai ele tem lembrança ou tem uma raiva gratuita mas muitas vezes é para isso esse reencontro a lei do amor a pedagogia do amor mas nem sempre é só para isso então vejamos no próximo ponto as várias expressões porque muitas vezes só julgamos na maioria das vezes quando ainda começamos na doutrina que a obsessão só vem de lá para cá do desencarnado para o encarnado é assim também que Kardec traz na literatura nas obras básicas mas como o próprio Kardec trouxe nem tudo estava dito novas revelações quantos ensinamentos foram trazidos depois pelas mãos de Chico pelas mãos de Trivaldo e tantos outros espíritos tantos outros médios que tem sido instrumentos da espiritualidade na revelação no ensinamento sejam médicos psiquiátricos como o João mas muito psicológico André Luiz trouxe muita coisa que a medicina hoje tem pesquisado a Associação Médica Espírita tem pesquisado então as várias expressões então existem obsessões em várias formas de um encarnado sobre outro então muitas vezes nós vamos encontrar relacionamentos doentios relacionamentos doentios sentimento de posse alguns deles ele diz assim se ela não for minha não será demais e aí a gente sabe o que é que acontece relações em que o outro constrange tira a liberdade tira o jeito de ser coage nós somos muito bons quando a gente quer que alguém faça algo para a gente a gente pede se a pessoa não atende a gente começa a fazer coação fazer chantagem sentimental filhos birrentos chora briga bate pé grita são formas são formas de se encontrar por exemplo o sentimento de posse eu vou trazer de um desencarnado para o encarnado mas vai servir por exemplo André Luiz no início ele quer visitar o seu lar mas não lhe é permitido mas quando chega o momento quando ele chega no lar dele o que é que ele se depara? o que é que ele? a escola casada de um homem tinha viu? estava viúva se casou com outro como é que ele se sentiu? por que traído? porque era a mulher dele porque ali é a casa dele ali era o lar dele ali era o reino dele e o que é que e aí ele se depara com o novo marido o novo esposo o esposo da esposa dele doente acamado o que é que ele faz? reclama e aí ele baixa o padrão vibracional dele o que é que acontece com André Luiz quando ele baixa o padrão vibracional? ele volta para o local que ele já conhecia e aí ele se pergunta uai? uai? e aí aconteceu que eu estou aqui de novo e aí ele percebe porque aí ele começou a entender dos ensinamentos ele começou a vivenciar e aí o que é que ele faz para sair do umbral? tem um outro padrão vibracional e aí vai ajudar o inferno porque agora ele reconhece como um irmão e não como alguém que tomou o lugar dele um concorrente um inimigo mas como um irmão ele vai procurar ajuda de Narcisa com éguas no marco então é interessante que essa relação doentia que nós muitas vezes temos pelo outro é a nossa e às vezes nem sempre o marido esposa não, nem sempre nem sempre o marido esposa legal nem sempre e outras vezes também tem mulheres mesmo homens que acham que o marido para a gente sofre ele com o marido e fala assim não, eu tenho que aguentar porque é meu carma pois é eu também não concordo com isso porque Deus é amor eu também não concordo com isso porque isso aí a gente está dizendo Deus é amor tanto é que a gente vai encontrar algumas relações doentias e aí eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas passagens eu gosto do Evangelho como um todo mas tem algumas passagens que não existem por crescer porque se a gente olhar a relação familiar que muitas religiões trazem elas colocam que a relação conjugal assim que Deus uniu o homem e o homem então nós encontramos relações ao longo da história já desfeitas mas dentro do mesmo tempo embaixo do mesmo teto por quê? por conta dessa afirmativa embora ali não haja mais amor mas nós encontramos também relacionamentos doentios prejudicando o marido ou a esposa ou ambos e muitas vezes a quem está ao redor os filhos ou familiares né então o Evangelho vai trazer muita propriedade não fazer nenhuma apologia ao divórcio porque acha que a gente precisa se entender no relacionamento mas ele coloca que há situações em que o relacionamento está tão doentio prejudicando a um a outro a ambos ou a mais espíritos que as vezes é muito mais salutável cada um seguir o seu caminho nós somos espíritos aquele relacionamento que não deu certo fica tranquilo a gente vai voltar da outra vez não sei como irmãos pai e mãe marido e mulher não sei pai e filho mãe e filho marido e mulher primos não sei amigo de trabalho não sei isso aí cabe ao desenho de Deus mas o que importa é que ela coloque é que muitas vezes eu posso muito bem cada um seguir o seu caminho poderemos um ou outro ou ambos constituir uma nova família e trazer a oportunidade de novos espíritos para o lar para caminhar olha que bonito isso isso é belíssimo porque mostra uma dimensão espiritual abre os horizontes como também nesse relacionamento precisa ser marido e mulher podem ser dois homens duas mulheres não importa somos espíritos e somos assexuados não importa então eu acho isso muito interessante porque é mostrando a relação de humanidade que é o que nós somos então a gente tem que ter cuidado né o vigiar e olhar de um encarnado sobre o outro ele traz também de um desencarnado sobre o outro nós vamos nos deparar às vezes imensa médium que é espírito sofrendo hipnotizados perseguidos maltratados pelo outro espírito desencarnado e aí na mesma história é por amor é por ódio não importa porque só muda a veste chegou a veste material então nós vamos encontrar esse tipo de situação nós também vamos encontrar de encarnado para o desencarnado concordamos com isso? e como às vezes acontece a gente com os nossos familiares muitas vezes nós não entendemos e não aceitamos a morte mas a morte é a coisa mais natural que existe na vida escola de sagres lá em Portugal tinha como eslogan viver é preciso navegar não é preciso aí nós podemos ter duas interpretações em que viver não é preciso navegar é preciso pelo sistema de cartas de navegação astrolabe que era o sistema usado na época mas também pelo significado de que da hora para outra eu posso desencarnar quando chega a minha hora não tem precisão os espíritos até sabem mas eu não sei então muitas vezes nós nos apegamos o luto tem que viver o ser vivido tem e hoje é pior que muitas vezes nem o luto queremos mais viver ficamos às vezes dopados não estou fazendo nenhuma crítica porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo e a gente precisa estender a mão e ajudar mas muitas vezes nós não estamos preparados para a morte do outro e aí é muito doloroso ou às vezes não aceitamos e ficamos perpetuando o espaço daquela pessoa cultuando a vida quando a pessoa já se foi não desmanchamos o ambiente não damos as roupas não damos os objetos ficamos cultuando ou às vezes que há outra situação em que acontece quando há alguns desencarnes traumáticos trágicos na sociedade e isso comove socialmente coletivamente e aquelas pessoas ficam buscando a justiça cobrando a justiça ela está querendo fazer a justiça com as mãos não é a justiça de Deus não estou criticando também quem está buscando a justiça mas às vezes faz um clamor coletivo tão grande com campanhas com alt-dose com TV com mídia e o coitado do desencarnado que já está sofrendo que já não está entendendo como é que desencarnou se a espiritualidadão entorpeceu para adormecê-lo ele fica recebendo aquela obsessão coletiva ela fica recebendo então nem sempre isso é o melhor caminho porque a gente só vê a morte a morte da carne mas nós como espíritas nós sabemos que o espírito não se caga não morre o espírito é eterno e para falar disso há uma cena no livro do nosso lar que eu quero retratar e no filme o filme não aborda essa cena em que André Luiz no momento em que está estagiando aprendendo visitando os casos há um caso em que há um paciente em que o tratamento espiritual com paz com fluidos com o evangelho não está surtindo o efeito lembra dessa cena lá no livro e aí pergunta André Luiz pergunta a Lícias por que? e aí ele fala são seus familiares sua família está lhe perturbando? sim como? a herança os filhos não concordaram como foi feita a separação estão brigando por ela dizendo papai deixou isso para você mas não deixou isso para mim do gênero que a gente vê que isso acontece e isso faz com que ele sofra como também acontece as vezes a família torrando dinheiro e o seu outro era varejo todinho pelo amor de Deus a gente não muda e aí André Luiz fica assim mas como? como é que eles conseguem atingir a esse pai? eles estão muito próximos o pai está preocupado com os filhos então há uma sintonia e o que é que vai ser feito? e o que é que pode ser feito? porque eu nunca vi um caso desse eu estou no hospital estou dando tratamento o tratamento não surte o efeito aí tem uma lição legal no livro que as vezes André Luiz fala desculpa Kardec fala disso as vezes os espíritos falam para Kardec as vezes o remédio é amar mas ele precisa ser ministrado liso e visível é simples vamos dar uma pequena carga de problemas para os seus familiares para ver se eles esquecem o pai as vezes aquilo é preciso a gente acha que é ruim mas as vezes é necessário porque é um aprendizado é um remédio então acontece e é muito comum e as vezes nós não percebemos e ficamos chorando e ficamos sofrendo o meu Deus não é necessário ele é um tempo que é um convívio as leis morais laços de família mostra isso nós somos diferentes animais nós somos hominares é uma outra classe é uma outra categoria então é natural esse sentimento mas por quanto tempo ele precisa ser vivenciado também como ele fala aqui genericamente deste sobre aquele ou seja do desencarnado sobre o encarnado que é o que a gente acha que só existe esse e é legal que aqui essa frase é do Manuel Filomeno Miranda né é da psicografia lá do livro de sementes de vida eterna a gente acha que só existe o último mas Lerengano e o autor traz justamente o que nós mais achamos por último e mostrando justamente que nós encarnados também causamos o mal do outro prejudicando-se nós vamos encontrar também a recíclica um sobre o outro e as vezes isso é tão forte é tanto tempo que as vezes até para separar não pode ser da noite para o dia tem que ser com cuidado a espiritualidade atua dessa forma há exemplo vou dar só um exemplo só uma analogia tem uma vez numa palestra eu falei um exemplo eu falei há um exemplo por exemplo uma analogia aí a pessoa perguntou se toda a vida isso era uma obsessão essa coisa nem sempre na doutrina a gente tem que aprender que as coisas não são tão preto no branco nós somos muitos cartesianos assim ou não há uma matiz de cores que nós não sabemos a necessidade de cada um a história de vida de cada um essa teia da vida essa trama então como analogia com a obsessão recíclica eu estou usando uma analogia eles vão ser mesmos estão unidos então para separar não é tão fácil as vezes precisa de cuidado com a cirurgia então nós vamos encontrar casos de obsessão no plano espiritual em que a espiritualidade tem que atuar e agir as vezes de uma ação prolongada para que não seja prejudicial para um para um é tipo assim engosta tanto do outro que não sabe viver sem o outro embora faça mal mas não sei eu não sei viver sem essa criatura eu adoro ela me faz bem mas não te vai mais é um mal que me faz bem dá pra entender e a sofrência tanto e a outra coisa que é muito forte que essa é a mais comum olha aí que é que Kardec nos traz lá em obras o homem não claramente é o obsessor de si mesmo quase para espantilhoso muitas vezes sou eu mesmo quer ver com com a dor com a vida sabe que nada é bresta da minha vida nada olha tudo o que eu faço não dá certo dá errado a minha vida é uma desgraça pode ser diferente se eu estou plantando esta semente estou plasmando criando o que é que eu vou colher como é que eu vou plantar banana e vou colher laranja então eu colho o que eu planto isso é mais do que o mundo quer ver uma coisa retrata um pouco disso tudo vou trazer um vídeo para o nome da luz se não tiver o obsessor ele retrata um pouco o que nós estamos vendo mas também a autoaccessão como é que eu estou como é que eu estou como é que eu estou tudo mal estou muito mal estou conseguindo fazer nada estou fraco estou no custo enorme vazio tudo que eu faço dá errado não consigo terminar nada que eu comece a fazer é acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo claro é o obsessor sou eu calma só vem aqui e bateu o pato rapidinho treta sai rápido fica tranquilo mas cara ficou difícil para você me perseguir você tem uma longa história eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim não não matou matou não você me destruiu você destruiu minha família mas eu te formo por sua causa você é um fofo um amorzinho para de me atormentar por favor não aguento mais não aí é que está eu não consigo te atormentar quando eu penso em te atormentar você já se prejudica sozinho não não mas eu estou olhando porque você é mestre e se dá mal sozinho não preciso fazer nada então pare colocar tudo isso mas de tudo que é errado que te acontece ok deixa de paz larga quem é o obsessor aqui quem é que está louco assim por exemplo Oswaldo eu chego aqui de manhã pronto para te suicidiar beleza hoje vou apertar o Oswaldo mas você já acorda um bicho mal humorado você já começa a estragar com a filha teu vizinho o padeiro o cachorro o perequilo o perequilo o perequilo o perequilo o Oswaldo eu já pentei fazer uma prece para ver se alguém no início imagina os depedores é tão simples bata você está na turma eu chego aqui te obsedio vou embora desculpe você é a valentidão de obsessor aqui Oswaldo eu tenho o direito de me vingar tenho que chegar na turma lá você é a valentia e a sua curma você é a trai o Oswaldo bota a coisa na sua cabeça cada palavra de ódio de rancor de auto-piedade que sai nessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho eu não tenho nada a ver com isso entendeu? como que eu faço um pouquinho de equilíbrio pode tentar um pouquinho para o que a gente fazer o trabalho dele pode ser? ok? agora vou embora para ficar dando um conselho essa coisa de mento eu sou obsessor ai meu Deus esse obsessor não me deixa em paz meu Deus não sei o que fazer eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos mas eu não consigo eu não consigo nem me inscrever no canal quantas vezes a gente se identifica com essas situações né? quantas vezes um vídeo desse curto quanto ensinamento eu não? quantas vezes eu mesmo eu mesmo ele até tem alguns termos né? eu já coloquei com o pé esquerdo coitado dos caminhos mas são termos que a gente usa que isso atrapalha o nosso equilíbrio atrapalha as nossas emoções então e as vezes as vezes é tão simples é tão simples as vezes é tão simples a gente até aqui tudo bem? é o eu é o último aqui rapidamente é o que Kardec nos traz os tipos de obsessão são os três que ele nos traz é simples aquela que muitas vezes até o espírito quando ele fala lá no livro dos médicos o espírito ele está todo perseguindo aí tem que ser médio né? para entender que esse não não entende então isso é legal que com a doutrina veio toda uma teoria se a gente observar até então muitos de nós do ocidente não temos aquela cultura oriental que já abordava isso então a gente começou a compreender e a entender essa existência desse ser que já estão aí convivendo conosco mas nós não os vimos muitos de nós não vemos eu não vejo né? dialogo no meio dos médios como doutrinador mas o que é legal é que vem toda uma teoria todo um entendimento toda uma compreensão para que nós possamos compreender como lidar como se comportar quantos aprendizados nós temos por meio de um diálogo de um irmão que sofre pela sua dor a gente compreende melhor desse relacionamento pela sua dor ou pela sua forma de pensar de agir de falar é uma oportunidade que a gente tem de aprender para não cometer os mesmos erros que ele comete hoje não cometer hoje porque eu já cometi os mesmos que ele cometeu no passado eu cometi no passado ou cometerei ou fui pior que a jornada de cada um a fascinação essa temos que ter cuidado principalmente esse que eu vos falo aqui quando a gente está nesse papel de expositor né? a gente tem que ter cuidado e aí eu peço sempre muito baixa baixa a cabeça baixa a creme porque esses espíritos que fascinam eles são inteligentes eles são ardilosos eles são estrategistas eles lhe mexem na vaidade eles vão mexer no orgulho eles vão lhe enaltecer para depois a queda ser grande então a gente tem que ter cuidado né? a gente é um todo cada um de nós possamos ser um dos nós estamos sempre a servir ao outro né? quando a gente divulga uma palestra dessa dos colegas aí vem reita e eles dizem reita agora para encontrar não é nada de nós a gente só está compartilhando conhecimento só trocando experiências nada mais do que isso a gente é instrumento é o que eu sempre peço quando eu vou fazer quando eu tenho a oportunidade de dar uma aula de falar de expor que eu seja um instrumento para quem está presente incluindo a minha pessoa ouça o que deve ser ouvido que a espiritualidade induza e muitas vezes você vem com uma linha de raciocínio e muda né? traz desenhos que cada palestra é diferente eu nunca consegui fazer a mesma coisa nunca nunca né? então a fascinação ela tem que ter cuidado às vezes ai esse grupo é maravilhoso essa pessoa você é fantástico você tem que se pegar e não fala assim ele é simples é comedido nas palavras ele diz estude se preparem mais não se enalteçam coisas desse tipo então a fascinação é uma e a gente fica cego fascinador ele deixa a pessoa cega as pessoas às vezes estão vendo que a pessoa não está legal e tentam ajudar e vai dizer foi grande inveja não é um bocado invejoso não quer quem estudou quem leu o livro aconteceu na casa espírita lá no Paulo Estevam a gente já nos últimos dez anos já umas quatro vezes a gente reestuda esse livro porque vai tendo sempre renovação de trabalhadores para que nós possamos ter a real noção do nosso papel instrumento só isso mas nada nunca é isso e a subjulgação e aí são graus como Kardec traz um degrau se você não cuida de uma simples ela pode ir para uma fascinação subjulgação já é um caso mais raro mais difícil embora a gente vá se encontrar vai encontrar às vezes pessoas subjulgadas que já perdem o seu domínio da fala o jeito de agir de se comportar às vezes a gente encontra em Fortaleza no Brasil andarilhos andando sozinho maltrapilho conversando só e ali não está conversando só às vezes está repetindo frases e expressões que um outro ser ou até outro ser está dizendo daquela frase de Jesus um domínio espiritual está representando e você às vezes encontra pessoas que são da rua mas que não são tão maltratadas como uma pessoa que você está subjulgada porque o subjulgado ele se isola totalmente aí pode ser aqui nós estamos trazendo um da bebida mas pode ser de várias ordens o subjulgado é aquele caso mais sério mais crítico não é da noite para o dia que a pessoa é subjulgada não é da noite para o dia então fiquemos tranquilos na isolação e aqui é a minha última parte eu quero trazer e aí eu não vou precisar adentrar muito aqui todos são trabalhadores ou tem alguém que está vindo pela primeira vez primeira vez beleza mas não vou deixar de falar mas aí mais reclamações você pode obter na própria idade porque assim eu vou trazer a parte de prevenção terapêutica pela ótica do Paulo Estevam e pela ótica da doutrina que aí as casas espíritas devido às suas peculiaridades e particularidades elas já podem ter podem não ter podem estar parente ou não então eu vou trazer no tempo geral tá certo para que a gente possa entender então primeira coisa olha aqui que fantástico a doutrina espírita nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos isso acontece quando a gente vê assistidos no tratamento espiritual que a gente hoje usa o termo A.E. atendimento espiritual ou A.T. atendimento espiritual também a gente percebe pessoas às vezes depois de 3 meses depois de 5 semanas com a mudança de quando ela chegou a gente vê a diferença por meio do evangelho por meio do diálogo fraterno por conta de outros termos que a gente vai usar aqui olha que legal então a doutrina espírita é a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal de livrar da mais completa escravidão não apenas os auxiliados mas também os obsessores porque não adianta só eu me cuidar eu preciso muitas vezes ajudar também aquele que está preso a mim que está isolado a mim isso não é exclusivismo da doutrina dos espíritos certo? a doutrina espírita com essa palavra eu não quero dizer que é somente a doutrina espírita que permite isso não é gostaria aí sermos um porcento sincero então a primeira coisa atendimento fraterno olha essa linha de atendimento fraterno quantas pessoas nos buscam então as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo para sua libertação então eu preciso entender que o remédio está em mim só que também no atendimento fraterno que muitas vezes é a porta de entrada e o tratamento é o atendimento espiritual do evangelho eu não posso logo chegar e dizer a culpa é sua e as vezes a gente se depara com isso com os trabalhadores do Paulo Estevam apesar de curso, preparação a gente se depara com pessoas que saem com raiva porque alguém diz a culpa é da senhora você sabia disso? onde é que está sendo cristão aí? ou então dizer já no primeiro dia vocês têm que resolver os problemas porque os problemas são os dados de vocês a frase está aqui mas eu preciso ir eu não posso dar uma medicação muitas vezes a medicação para atingir o efeito desejado ela precisa ser aplicada gradualmente de forma gradativa até chegar no nível que o médico quer que chegue para o tratamento porque da mesma forma que um remédio pode curar dependendo da dosagem ele pode matar então a gente se depara no próprio Paulo Estevam com pessoas com trabalhadores que não tem a sensibilidade de acolher o irmão infelizmente o ATE ou A.E o Evangelho a Evangelioterapia no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais o paciente é também o agente da própria cura então com isso faz com que eu possa começar a entender por meio do Evangelho por meio dos ensinamentos morais do Cristo eu possa me aceitar eu possa me compreender e eu possa ajudar ao outro muitas vezes no Evangelho em grupo que a modernidade é em grupo eu começo a ouvir a dor do outro e começo a ressignificar a minha vendo que a minha não é nada antes eu achava que era tudo porque eu só sabia da minha mas quando eu começo agora a conviver e a ouvir o outro e entender a dor do outro eu vejo que a minha é mais simples e aí eu me entrego eu vou ajudar a outra pessoa a prece e aí Allan Kardec lá na Gênes fala isso em todos os casos de obsessão a prece é o mais poderoso um meio que se dispõe para devolver os seus propósitos maléficos o obsessor e aí é interessante porque muitas vezes oramos mecanicamente as nossas palavras não tem sentido ou as minhas palavras racionalmente não chegam ao coração ao sentimento eu preciso orar com o coração então é um grande remédio para mim e para aquilo que está em mim me atormentando o passe é tudo alterativo o passe é igual uma transfusão de sangue eu estou dando uma transfusão de energia é igual um carro quando a bateria está fraca e não tem que pegar e eu tenho que pegar um aparelho um chupeto um aparelho qualquer para um outro carro me transferir energia o passe é uma transferência de energia que pode ser para acalmar pode ser para animar porque as vezes a pessoa está tão fraquinha que precisa de uma injeção de ânimo as vezes está tão agitada que a gente está acalmada refrigerada água frutificada onde medicamentos são colocados dentro da água pela espiritualidade para nos ajudar e o nosso corpo é feito de que? água então se eu tenho água frutificada em essência vou ser ajudado bastante o evangelho do lar aí é dos espiritinhos cheguei para perturbar a casa do Zé mas não vai dar mais não por quê? porque ele começou a fazer o evangelho no lar então o evangelho no lar gente é fantástico incrível ali é o momento em que a família está convivendo está levando a luz as vezes no inicio gera uma desarmonia porque aqueles irmãos sabem que aqui dali ajuda tanto que eles não querem que aconteça e aí eles vão insistir fazer confusão para que não dê certo mas o evangelho me lembro lá em casa quando a gente recrutou há 28 anos atrás um grupo de trabalhadores de uma casa espírita foi implantar aí os meninos do nada estava aqui tudo bem começar a discutir entre eles brigar antes do evangelho hoje em dia não vai ter no evangelho hoje vamos fazer está na hora está no dia então é pacificador aquelas casas que trabalham para evangelização infantil é fantástico principalmente os 7 primeiros anos de vida de todos nós espíritos é um momento em que nós estamos muito laicados é um momento em que estamos muito receptivos na adolescência vamos nos mostrando mais como espíritos que somos então a evangelização infantil ou seja falar dos ensinamentos do mestre e colocar em prática é fantástico quanto mais novo melhor então a declaração sobre evangelização de bebês mocidade outra coisa fantástica e aí essa imagem assim às vezes a gente quer colocar os jovens como adultos chatos sentados quando eles têm uma criatividade incrível então esse jovem ele tem que trazer essa energia ele tem que trazer essa vida ele tem que vitalizar e muitas vezes nós não sabemos como lidar com eles às vezes tem que ser outro jovem que tem que trabalhar nessa evangelização e eles são o futuro o futuro da casa a casa precisa renovar precisa se oxigenar então o trabalho de evangelização nós lá no Pau de Estevam temos também a escola de paz então no domingo de manhã de nove às dez e meia funciona a evangelização de bebês infantil mocidade escola de paz então esses três grupos porque assim de bebês com infantil não é diferente só muda as classezinhas eles abordam normalmente no planejamento anual abordam a mesma temática só conforme a sua necessidade e muitas vezes são feitos palestras para a família ou atividades recreativas que juntam a família então muitas vezes você vai para casa depois termina e aí qual foi o tema de hoje é o mesmo e aí você consegue conversar legal palestras públicas é outra coisa também que ajuda muito porque muitas vezes o expositor que está trazendo aquela abordagem ele pesquisou em várias obras ele traz a sua experiência sua vivência o relato que ele ouve de outros locais então ajuda e muitas vezes é onde as pessoas buscavam que é uma palestra pública é um local que também chega a muitos espíritos futuros espíritas o estudo do Oeste do Eade nos dá uma base nos dá uma solidez nos dá uma sustentação para que nós possamos entender ajuda na terapia ação social e aí eu trago essa frase de Jesus lá em Mateus aquela campanha de quilo de alimento nas cestas básicas a gente lá tem um trabalho que é de 400 500 cestas mensais assim do lado além de sopa é do trabalho social não tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber então o quão é importante e aquela pessoa que está no tratamento ela começa aí a se entregar ela começa a se doar ela começa a se energizar porque muitas vezes a gente acha que a gente está indo para doar e a gente recebe o amor dessas pessoas porque muitas vezes nas ações sociais aquelas pessoas são carentes sim mas carentes de recursos materiais mas tem uma abundância de recursos amorosos e as vezes nós temos o contrário até nós estamos tão carentes financeiramente mas estamos precisando dessa troca dessa transfusão então é sempre muito bom cuidar de olhar com o outro outra coisa por último é lembrando essa frase do Hermínio Miranda que aí eu quero trazer aqui a reunião médium porque o livro dos médios nas palavras do Haroldo do Tudor Dias é um divisor de águas ele é um manual um compêndio tanto para nos educar os trabalhadores os médios mas também para despertar o diálogo o atendimento o acolhido aquele ser que eu não sei quem é eu não conheço muitas vezes eu não vejo eu não pergunto o nome não vou perguntar o que ele fez mas sim como ele está e o que eu posso fazer para ajudá-lo eu trouxe o último porque todas as terapias anteriores elas ajudam diretamente o encarnado diretamente porque ele ali está sendo sujeito ele ali está sendo agente é ele que está participando das atividades porque muitas vezes eu vou encontrar crianças auxiliadas por isso que eu trouxe é infantil jovens que a sua rebeldia a sua energia pode ser dele pode também ser influenciada não é com isso eu vou dar pala e acalmar não mas sim dar um redirecionamento na sua energia então ali eu estou em todas as terapias anteriores eu estou atuando diretamente com o encarnador assistido mesa mediúnica que muitas vezes a gente quer logo como primeiro remédio porque ele ajuda é aquela coisa eu estou sentindo a dor em vez de eu cuidar da causa eu quero que o efeito passe então a mesa mediúnica eu estou dialogando com o desencarnado estou tentando ajudá-lo e se eu conseguir de alguma forma ajudá-lo ele vai dar uma entrega ao encarnado aí sim ele é ajudado por tabela indiretamente mas se ele não se renovar e as outras ações que eu vou trazer aqui todas as imagens replicando as imagens do atendimento fraterno o evangelho a oração o paz o evangelho no lar a luz solidificada a infância a mocidade escola de paz palestras estudo ação social e a mesa e a mesa e a mesa então a sua educa Alda Schubert fala nesse mesmo livro que a mesa e 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 a mesa é aquela boia que você joga ao náufra que já está cansado que bebendo água salgada o sol com medo de peixes grandes que possam ser comidos igual o Jonas que foi comido pela maldia na passagem ele está morrendo de medo está cansado fadigado sem esperança desesperado porque não enxerga terra à vista e aí chega um barco e ele joga uma boia você tem um alento você tem um apoio e a mesa médium nunca faz isso a mesa obsessão faz isso é um apoio é um alento muitas vezes é um momento é uma trégua que aquele assistido tem para colocar seus pensamentos em ordem para que ele possa reordenar sua vida possa tomar decisões mas se ele não mudar aquele irmão poderá voltar ou outros que afinam com seus problemas então a mesa médium ela não é a solução para tudo não é e nunca foi até porque nós atendemos aos desencarnados mas por tabela nos ajuda por isso que eu coloquei ela por último porque ela eu não ela eu não assisto diretamente ao assistido ao obsidiado mas tudo isso gente tudo isso tudo isso tem um objetivo se eu não cuidar desse centro dessa minha reforma da minha parte do meu orar e vigiar né do vigiar e orar eu vigiar meus pensamentos de vigiar minhas palavras de vigiar meus atos minhas atitudes não adianta claro que eu não vou ficar sempre lá em cima eu tenho os altos e baixos assim é a vida mas eu preciso muitas vezes de estar atento eu preciso muitas vezes tomar decisões fazer escolhas ou até às vezes deixar de fazer aú para que eu consiga melhorar a minha caminhada melhorar a minha vida porque quando eu melhoro a minha vida a vida com os demais se torna melhor então tudo isso que a casa espírita oferece propicia a doutrina espírita nos traz é com esse objetivo a gente trabalhar o amor em si e no nosso tá e aí pra finalizar quero só trazer essas frases que está lá no Evangelho lá no capítulo 10 que aqui foi falado no início né quando eu perguntei a origem da obsessão foi falado a necessidade de perdoar então muitas vezes eu não entendia essa passagem de Jesus daquela senhora que vai ele pergunta não senhora mas se você vai ao ofertório para deixar o donativo né e no caminho você se lembra que alguém tem algo contra você e prefere que em vez de deixar o ofertório você volte e reconcilie-se mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho a caminho encarnado aí faz sentido quando a gente por quê? na prática do perdão como em geral na do bem não há somente um efeito moral há também um efeito material tira o peso das costas tira um monte de tormento até por onde e aqui a parte dos espíritos que vem complementar a passagem de Jesus quando vem falar que a morte como sabemos não nos livra dos nossos inimigos os espíritos negativos perseguem muitas vezes com seu ódio no alentum aqueles contra os quais guardam o mancún então é isso que faz um sentido o ensinamento de Jesus faz sentido a passagem em que ele nos ensina a necessidade dessa reconciliação é a doutrina espírita é um dos caminhos que nos permite isso eu quero agradecer a oportunidade muito obrigado e aqui eu deixo o blog o blog com dicas de livros de vídeos sugestões esteixo que eu escrevo onde eu procuro desmistificar trazer de uma forma mais didática e simples possível essas coisas que a gente vive esse ano querem agradecer a presença de todos a gente vai abrir agora alguns instantinhos para algumas perguntas duas, três ok quem tiver alguma pergunta pode perguntar com a Adriana eu tenho duas perguntas pessoais a primeira pergunta é sobre a obsessão do vício até que ponto interfere porque eu tenho o exemplo como já tem um bom tempo que eu não bebo mas ontem eu saí para jantar e bebi um coquetel aí eu fiquei com a consciência pesada então eu gostaria de saber se um copo ou zero de álcool até que ponto isso interfere na obsessão e minha segunda pergunta é Rogério Mular se eu e minha família fazendo o mesmo local aqui no Brasil é efetivo para todos ao mesmo tempo com relação a sua primeira pergunta é lá no livro Máscara da Obsessão da doutora Marlene Mogue é interessante assim porque eu vou falar que não é que ontem mesmo eu tomei uma cerveja eu não bebo mas ontem eu tomei com meu filho ele gosta de apreciar eu vou ver com ele o que eu vejo muito dentro da Casa Espírita eu trabalho com média única eu como doutor vou dialogar um irmão que chega embriagado chega com o vício do homem então eu tenho procurado ao longo do tempo mas de uma forma natural ir me desvincelhando dos meus vícios morais não é fácil e aqui é aquilo a gente se vê pegando ele então o que eu falo sempre em aulas de higiene às vezes nós estamos muito preocupados com o que a gente vê então dentro da Casa Espírita a gente é santo aí a gente fica morrendo de vergonha quando um colega da Casa Espírita se encontra com a gente na fila do mercantil com a gente com uma bichinha de cerveja eu não sei nem se aquilo é pra mim ou se é pra consumo de outras pessoas mas eu já fico envergonhado então a gente se preocupa muito com as aparências né e o que eu falo sempre pessoal é assim ah eu parei de fumar eu parei de beber mas está fumando e bebendo dentro das caças em termos grosseiro de falar ou seja o que importa é meu sentimento e meu pensamento então no livro Obsessões Suas Máscaras da Marlene Nobre onde ela faz trechos ela vai organizando a obra de André Luiz por elementos é tão forte e aí essa relação do obsessor quando Kardec pergunta os espíritos nos influenciam qual é a resposta? muito mais do que imagina pronto pronto então no livro ela fala assim num trecho da Marlene Luiz eu estou aqui sentado no sábado da tarde na sala pego um livro pra ler do nada me deu a vontade ela fala assim um livro que é de um personagem me deu a vontade de tomar uma dose de uísque vem aquele do nada é um irmão que chegou querendo tomar uma e dali não utilizar então eu acho que você não deve se preocupar cada um tem o seu vento como carne como carne a gente sabe que tudo isso são vícios são vícios que podem desencadear processos então é de cada um o consenso e saber se ele deve fazer ou não deve fazer aqueles que tem uma tendência aí eu vou ser forte que tem uma tendência ao populismo à droga porque já vem de vidas anteriores esses tem que parar mesmo aí eu vou como você estava falando eu estava me lembrando aqui que tem as intuições do slogan dos alcoólogos amônicos evite prender o golpe então em qualquer um seja compra seja jogo qualquer uma você tem que evitar aquelas pessoas que conseguem se conter tudo bem porque a gente sabe que não sou só eu que estou sombrando daquilo então quem sou eu para dizer não faça isso porque isso é errado eu não tenho esse direito então fica assim de cada um não é adequado porque a gente começa a entender da teoria e sabe dessa troca muitas vezes eu nem queria mas aí eu não é dessa vontade estranho né beleza evangelho no lar aí eu vou me remedi com certeza Jesus fala assim onde dois ou mais tiverem homens ali eu estarei e aí às vezes aí a pessoa mas eu posso fazer evangelho no lar claro que você pode porque ele fala dois ou mais sim mas só tem eu não é não tá só tem um anjo da guarda a gente cresce e esquece que tem um anjo da guarda que tem uma missão pode até não ser o mesmo mas lá no livro dos espíritos vai falar de espíritos familiares anjos protetores espíritos amigos né superiores estão ali conosco então a gente esquece então se você hoje faz no mesmo momento seja em sintonia mesmo que seja em momentos diferentes mas você está emanando pensamentos de união daquele momento do evangelho ali vocês estão em sintonia tá certo o espaço físico não é barreira nenhuma até porque lá no Brasil mesmo o centro de Itupiara faz cirurgia espiritual à distância lá no Rio de Janeiro várias pessoas podem fazer um hotel onde o pensamento vai, o alcance chega sentindo ok obrigado próxima 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 O que é que o Espírito te inclui como no vídeo do rapaz e o que comentava o momento da bebida. Nesse momento da bebida, o Espírito te pode ter se incluído, não foi você. Então, tudo bem que a gente sabe que existe essa influência mais do que a gente imagina e tal, mas até confunde então. No caso da bebida, não é você que está, às vezes, o seu corpo que está pedindo te dar aquela vontade de tomar alguma coisa. Então, até que ponto? É a influência ou é você mesmo? Eu vou só complementar o que eu não falei antes. Então, quando eu estou no curso de educação melhor, eu falo sempre para as pessoas. Com o tempo, às vezes a gente se preocupa com essas coisas exteriores e nos esquecemos de outras coisas mais importantes. pensamentos negativos, julgamentos que fazemos o tempo todo juntos. Isso é muito mais grave do que, às vezes, essas coisas. Eu não estou minimizando e desconsiderando as outras coisas, com bebida, não estou desconsiderando. Mas, às vezes, eu me apego tanto, porque o que estou vendo ao que está sendo visível e me esqueço de elementos que estão igual a um iceberg. Eu estou vendo a ponta do iceberg, que é o fumo, que é a bebida, que é o jogo. Isso eu preciso com o tempo, mas estou esquecendo o que está por baixo, que é muito maior, às vezes. E o tempo todo eu estou criticando, eu estou julgando, eu estou condenando e eu não estou vendo isso. Então, são elementos que eu tenho que ficar atento. E aí você me pergunta, até onde eu vou saber se é meu ou se não é meu? A primeira coisa, no exemplo que eu dei do livro da Marlene Nobre, às vezes eu não estou com vontade, eu só quero sentar aqui para ler. Eu não estou. Então, eu não estava nem pensando e nem meu corpo estava pedindo. Porque, às vezes, a gente tem um dia tão cansativo que vai todos andar uma relaxadizinha e eu vou beber, né? Ou fumar. Mas, às vezes, eu não estava com aquele pensamento e vem do nada. Mas, se ele vem, é porque tem uma sementezinha dentro de mim que está emanando. Tem uma semente. E aí eu faço aquela coisa, que é antiga, mas que a gente não se conhece. E na mesa mediúnica é preciso muito. Conhece de a ti mesmo. Eu quero ou não quero. Eu quero ou não quero. Então, sou eu ou não é? E aí o livro é arbítico. Então, às vezes, a coisa é tão sutil que eu entendo que é meu. Que sou eu. Mas não sou eu quem quero. Não sou eu. Então, tem um documentário de Baramahansi Algananda, Awake, por exemplo, tem Netflix, que eu já assisti umas cinco vezes, não, lá no cinema. Tem um momento que eu acho muito legal. Que é assim, gente. Essa parte pega muito porque, às vezes, a gente precisa que alguém diga que justifica o que eu estou fazendo. e aqui eu não vou justificar, nem vou acusar, nem vou defender. Senão, vou tirar esse planilho. Porque cada um tem as suas escolhas. Então, tem um trecho do filme Awake, que eu acho, assim, fantástico. Aquele momento. Em que é um depoimento que um músico, já de uma certa idade hoje, mas da época, da década de 30, ele conheceu o Paranáansi Algananda, da Self-Realization pelo Chico. Que o livro é autobiografia de New York. Ele é integrante desse grupo. estudiosa e participante. Então, ele fala assim. Ele começou Algananda, ele é indiano, e chegou na América para difundir a ioga. Foi ele que trouxe a ioga para o Ocidente. Para a América do Mundo. Então, ele saiu, nos três, cinco anos anos, saiu profetando palestras públicas em auditórios, em hotéis para 200, 300 pessoas. E daí, dali, pessoas que foram afinando com o que ele falava, foram conhecendo e foram se tornando em cima. Então, tem um músico que fala assim. Eu gostei dos seus ensinamentos. Eu posso seguir? Porque eu já fui para outros cantos e o meu jeito de ser e os outros não concordam. Que é sempre assim, né? Aí, o Belenanda pergunta. Você gosta de beber? Eu gosto. Pode continuar bebendo. Você gosta de fumar? Eu gosto. Pode continuar fumando. Ele fica no espantado. Você usa drogas? Eu uso. Pode continuar usando. Você tem uma vida províncola, sexo? Tem. Pode continuar? Tem. Aí, ele fica espantado. Aí, ele joga a pergunta. Mas, mestre, o senhor está dizendo, então, que eu posso subir ao monte? Porque lá, é... lá em Los Angeles, Monte Washington, fica lá em Monte Washington. Então, lá onde o mestre fazia as meditações, fazia leito do estudo, né? Então, ele fez essa pergunta. Então, quer que eu posso subir ao monte para meditar e depois eu posso descer e fazer todas essas coisas carnais? Isso pode. Mas, eu só digo uma coisa. Eu duvido que depois que você aprender e vivenciar, você vai querer como vai fazer. Então, quando a gente, com o tempo, vai trabalhando a nossa reforma íntima, todos aqueles elementos que a gente viu, né? Todos os elementos que nós vimos, quando a gente vai se trabalhando, com o tempo eu não preciso mais disso. Esses elementos que a felicidade eu vou encontrar pelo meu estado de ser, pelo meu jeito de ser. E não precisando de elementos químicos, elementos exteriores, artificiais, para me dar o prazer, para me trazer a felicidade efêmera, que é circunstancial, que é momentâneo e muitas vezes me causa até ressaca. Então, essa frase, esse diálogo de Alda Nanda, ele tinha plena consciência. Esse cara hoje dá um depoimento porque ele mudou. Então, ele tinha consciência. Você pode fazer tudo isso porque não adianta. Quando a gente proíbe, não resolve. Tem que ser uma decisão minha. Então, quando eu proíbo, não resolve. Então, o que ele disse assim? Se você vier aprender e quiser vivenciar o que eu estou transmitindo, o que eu estou ensinando, você não vai mais querer. Então, aqui você não vai ouvir de mim. Criticar eu não critico. Nem vai ouvir de mim. Concordar. Não, pode fazer isso. Não vai dar problema não. Você não vai ouvir. Eu não fico. Tá certo? E a maioria das vezes, quando a gente chega na casa espírita, a tendência nossa é sempre enxergar, por exemplo, aquilo que está sendo falado, sendo mostrado para o outro. Você fala assim, se fulano estivesse aqui, aquilo era bom demais para mim. Mas, na medida que você vai compreendê-lo, você vê que aquilo é pra mim. Porque é mais fácil acusar o outro. Um evangelho, né? Não. Um evangelho. Um evangelho. É. É pra fulano. Isso acontece. Faz evangelho no lar. Tem um vídeo dos nossos, dos amigáveis que fazem. A Bê, isso é pra sua mãe. Ah, isso é pra minha vizinha. Isso é pra meu chefe. É. Isso é pra minha vizinha. Esse é meu outro. Não quero pra mim. A trave é o ar grego. Sim. A última pergunta. A gente recebeu uma pergunta aqui do Giovanna. Ele quer saber com relação a subjulgação, né? Se a pessoa subjulgada, ela volta ao normal. Como seria o tratamento de uma pessoa subjulgada, uma vez que ela não tem muita consciência, né? Os seus atos. Giovanna. Pelo like. Não sei. Giovanna. 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 Oi, Giovanna. Tudo bem? Legal. Cara, nessa pergunta interessante, eu vou me remeter aqui a Bezerra. Bezerra de Menezes, quando em espírito, né? Quando ele desencarnado e foi médico psiquiatra brasileiro, ele trabalhava em consultórios psiquiátricos, em clínicas, né? Em hospitais de tratamento. E ele, depois que desencarnou, ele percebeu que muitas vezes nos manicômios nós vamos ter pessoas em tratamento médico que são mais problemas de mediunidade não bem interpretada, não bem compreendida e que, com o tempo, trouxe agravamentos de ordens psíquicas, né? De ordens mentais. Isso é um ponto. Tá? Então, isso nos mostra porque, às vezes, nós vamos encontrar ali isso também exclusivo de médium. Mas, principalmente, com relação a médiums. Por quê? Porque nós nos deparamos com pessoas que têm algo diferente, não sabem o que é, tem medo, é criticado, não é compreendido e precisa de orientação, precisa também de amor e não ser excomungado. Não dizer que ele é fruto do diabo, ou filho do diabo, ou o que for. Isso é um ponto que eu quero trazer. E, às vezes, dizer se deparou com pacientes subjugados e a coisa nunca vem do início, não começa já a ser subjugada. É igual uma doença. Que a doença, se ela não for tratada, se ela não for cuidada, uma ferida, se ela não for cuidada, não for tratada, não for medicada, não trocar curativos, você concorda que isso vai piorar, podendo até ter que amputar mesmo, sei lá, estou sendo radical, mas qualquer coisa na vida que você descuida, uma obra, construção, em um prédio abandonado. Muitas vezes vai começar a ficar os ferros expostos, o sujeito a corrosão, uma batida de carro, tirou a pintura, tirou o verniz, vai dar ferrugem. Então, assim também somos nós. Nós temos que cuidar de nós. Então, agora indo para a sua pergunta. Subjugação. Tem solução? Sim e não. Quando a gente vai para a literatura espírita, no próprio livro que a gente usou com muitos referenciais obsessão e desobsessão, nós podemos encontrar casos de pessoas subjugadas que às vezes podem vir de nascença devido ao carmo tão pesado, tão forte, mas ela precisa passar por aquela experiência e aquele ser tem que viver daquele jeito, com aquele problema e não vai ter cura, podemos nos deparar com pessoas que ao longo do tempo, você pode dizer, mas fulano era tão normal e hoje está desse jeito, sim. Porque hoje o descuido foi se gradativamente piorando. Poderá ter tratamento? Claro. Nós temos um colega, Diago, que é médico psiquiatra, é meu aluno de ESD, e na terça-feira anterior eu vim para cá, ele deu para a gente uma aula brilhante que foi o tema de mestrado dele. ele como médico psiquiatra, ele também é espírita e arte terapeuta, ele usa, então ele falou que tem cura. E nós podemos pegar casos que também não tem cura. Então assim, a sua pergunta ela é interessante, mas às vezes a gente precisa ou de esperança ou de certezas. mas eu te digo uma coisa, mesmo aqueles casos que não tem cura, que aí não sou eu que posso afirmar isso, assim que a gente está fazendo o tratamento, essa pessoa precisa ser tratada com amor, se possível ser levada a um centro de escrita ou alguém ir ao local para ler o que a gente precisa, eu vou usar um termo pesado, mas eu vou usar aspas, tá? A gente precisa domar aquele ser, que naquele momento está passando por aquele grau de dificuldade. Então ele precisa muito amor. E hoje eu tenho observado muitas vezes, é muito comum, em centros de tratamento psiquiátricos mesas mediúnicas sendo usadas como terapia complementar, além de outras terapias, né, outras terapias que possam ser feitas para aquelas pessoas. Com isso, mesmo que eu não consiga curar nesta vida, mas aquele ser espiritual que está precisando daquele filtro, daquela filtragem, daquela melhoria, o tempo está sendo ajudado. E outras vezes é interessante, só um último comentário, às vezes a gente não entende os designos de Deus, às vezes eu posso ter dentro de casa uma pessoa com uma deficiência mental, não estou afirmando que é isso, mas às vezes eu gosto de trazer essas nuances para que nós possamos abrir a nossa mente. Então, às vezes eu posso ter uma pessoa que hoje tem uma deficiência mental que precisa de cuidado. Aquele espírito, para ele foi importante porque ele precisa de amor, que ele precisa de ser cuidado porque ele é um espírito muito duro, muito doente na vida passada, e eu não sei da sua história e nem preciso saber. Ou, às vezes, pode ser até um espírito já mais evoluído que aceita vir naquela condição para que o pai e a mãe aprendam a amar. Então, nos designos de Deus a gente não entende. A pessoa que pode dizer assim, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Eu quero agradecer ao professor Aníbal pelas esclarecimentos que tivemos nesta manhã, e agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, encarnado e desencarnado, o pessoal que nos acompanhou pela internet, pelo live, e queria agora pedir para que todos fechemos os nossos olhos e fechemos os nossos olhos para fazermos uma prece de encerramento desta manhã. Amado Mestre Jesus, mentores do Allan Kardec e do Bancurda, mentores de cada um de nós, agradecemos as reflexões trocadas, as palavras lindas, e que possamos, Pai querido, cada vez mais, aprender a amar, a amar em todas as circunstâncias, em todos os momentos de nossas vidas. Sejam eles momentos trabalhosos ou momentos de alegria. Que possamos, nesse instante, nos recolher e pedir perdão a todos os irmãos que algum dia machucamos nós, nesta vida ou em outras vidas, que machucamos, às vezes, por ainda ignorância nossa, ou machucamos porque ainda não tínhamos entendimento, ou porque machucamos porque queremos. que possamos, nesse instante, liberar, através de nós, o perdão, a paz, o equilíbrio e o amor a todos eles. Agradecemos sempre a oportunidade que nos é dada, a vinda desse nosso irmão lá do Brasil, do Fortaleza, para nos trazer mais estes conhecimentos. que possamos, se possível, em nosso desdobrar no som à noite, que possamos continuar estudando e praticando cursos sobre o perdão, sobre o auto-perdão e sobre o amor. Seja conosco no decorrer deste dia, que possamos voltar em paz para os nossos lados. E assim seja. E assim seja. E assim seja. Graças a Deus. A gente só queria agradecer a vocês pelas mensagens. Muito obrigado a todos pelo carinho, por todas as questões, enfim... São todos muito convidados a nos visitar aqui em Vancouver, no 3127 Kingsway. E é isso. Essa palestra vai ficar disponível depois para quem quiser assistir o streaming de novo, mais uma vez. Vai estar disponível no nosso Facebook. Muito obrigado a todos e até a próxima!